E aí galera Márcia Deide, obrigado por se inscrever aí no canal que você é Márcia Deide, valeu mesmo tá galera? Hoje vou dar uma dica pra vocês aí, de repente vocês querem trocar óleo, vou completar o óleo Vou mostrar pra vocês a ferramenta pra vocês trocar, pra completar o óleo, principalmente completar né Às vezes vocês só acham que é só imposto de gasolina com aqueles equipamentos modernos lá Com aqueles equipamentos só apertar e enche lá sua caixa em marcha Mas eu vou te mostrar o equipamento que a gente usa, que até hoje não falhou pra gente Qualquer carro até hoje, a gente vai completar tá Aqui é uma simples mangueira de jardim tá Uma simples mangueira de jardim E aqui é o refrigerante que vocês tomam aí direto aí da marca que vocês conhecem aí E essa marca que vocês conhecem, ela é melhor que ela é mais pontuda, tá vendo? É isso aí, pra você fazer, aí o que você vai fazer? Você vai furar a tampinha, fazer um buraquinho redondinho tá E vai passar a mangueira, quanto mais justo melhor, menos que vai vazar Você completar, você pega um pedacinho de fisolante e faz Isso aqui você usa em qualquer carro tá Em qualquer carro, até hoje Essa ferramenta top de linha aqui, vou patentear ela tá Ela, você em qualquer carro você completa a óleo Aqui eu vou aproveitando já que eu tô aqui já no gancho que já Eu vou falar esse logo Na troca de óleo de caixa esse logo Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Você vai fazer essa ferramenta aqui que você vai usar Qualquer coisa aí você manda na descrição Que eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta aqui Pra troca de óleo desse carro A caixa é esse lado aqui ó Você olhando de frente com o carro, você olhando pra frente do carro Do seu lado direito ou sua mão Se caso você tivesse sentado no banco motorista do lado esquerdo O que acontece, que tá a caixa Você vai nesse parafusinho aqui ó Nesse parafusinho aqui ó Você tira com a chave Ó, isso aqui dá pra fazer facilmente no chão Tô no elevador aqui, tô na mamão com açúcar Mas dá pra você fazer sossegado no chão, tá Aqui provavelmente vai cair muito óleo Porque essa caixa Essa caixa tá seca, tá Essa caixa tava Tá seca, seca de óleo Pode observar que não caiu óleo nenhum Aí, já parou de pingar Tá, deixa eu aproveitar e já falar logo Já que eu tô falando da ferramenta Esse aqui é o relô logo Esse aqui é o relô logo Se caso você tiver andando com ele Você passar aqui, principalmente com essa quinta marcha Que a quinta marcha é a exigrenagem mais em cima Se começar a andar, começar a roncar Fazer que vai roncado Provavelmente é óleo que tá faltando na sua caixa, tá Então, verifica o óleo da caixa do logo Do logo Renault Da linha Renault Que tem essa coifa Vou pegar a coifa aqui Que tem exatamente essa coifa aqui Tá, ó Essa aqui ó Por exemplo, ó Dá pra você ver meu dedo fora Dá pra você ver meu dedo, ó Rasgou Secou o óleo da caixa, tá Aí qualquer marcha que você tiver passando Só simplesmente você trocar aquela coifa Com a montação baratinha Vai parar o barulho do seu carro Mais uma dica pra vocês aí Então agora Eu vou fechar Já que parou de pingar Nem pingou quer dizer, né Nem pingou Eu já vou Eu já vou fechar aqui logo Já, né Beleza Tá apertado Então eu vou ter o seguinte Agora eu vou com vocês aqui, ó Aqui é onde que completa Agora que volto pra nossa Nossa ferramenta de novo especial aí, ó Aqui completa Que que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá pela parte de cima E vou colocar a mangueira Não, eu vou pela parte de cima não Se passar aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Beleza, ó Show Ó Tô com a ferramenta especial aqui, tá Eu tô com a ferramenta especial Eu vou encaixar aqui Já vai aqui, já Porque vai Já vou colocar lá Lá em cima Aqui, ó Olha o que vocês veem agora aqui, ó Olha, vê se dá pra ver aí Lá em cima aí Olha aí Fazer um vídeozinho aí, graça Vamos ver pra vocês verem Aí, ó Uhul Saiu Agora é o seguinte Agora olha aqui pra vocês verem agora aqui O que eu vou fazer agora Vou encaixar no buraco, ó Não tem erro, ó Encaixar no buraco certinho, ó Ó Clarear o buraco lá Aí, ó Show, né Vou aproveitar logo Vou fazer um vídeo já direto Sequencial Já vou baixar o carro Já vou baixar o carro Sem corte em cama Direto Vamos por aí Já tô assim Acho que Tá, vamos ficar completando Porra, galera É assim, ó O carro Sossegado A mangueira tá lá Então, conferir Tá descendo o carro Então, galera Então, esse aí, ó Óleo clarinho Limpinho Tá vendo Ó, limpinho Tem que ser um óleo específico O carro, tá Galera Então, fica aí a dica aí Agora vai descer Depois eu vou fechar lá É só fechar com a mão mesmo Porque é Que o negocinho é igual a torneirinha Com a mãozinha Aí é só apertar Então, fica aí a dica pra vocês aí Galera Não esqueça de Pra você que tá chegando agora Não esqueça de inscrever no canal Que você me acedei, tá Clica aí no sininho Pra receber notificação do canal Todo sábado 11 horas da manhã A gente posta vídeo novo Aqui na Oficina Macedei Galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Aqui na Oficina Macedei Valeu